De repente, tudo está no lugar. Essa é a força de um vírus que se propagou mundialmente. De repente, os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as sujeiras nas ruas diminuíram, as pessoas passaram a ter mais tempo, tanto tempo que nem sabe o que fazer com ele, os pais estão com os filhos em casa, estão em família, algo que já não acontecia há muito tempo com muitas pessoas. O trabalho deixou de ser prioritário. Toda a agenda precisou ser alterada sem prazo para voltar ao normal. De repente, nós voltamos para dentro de nós mesmos e começamos a entender o valor das palavras solidariedade, humanidade. De repente, o invisível estabeleceu a igualdade social que se dizia ser impossível de repou com qualquer força política. Damos conta de que estamos todos no mesmo barco, ricos, pobres, que as prateleiras do supermercado estão vazias, os hospitais cheios e que o dinheiro e os seguros de vida que antes nos serviam agora não tem tanta importância. De repente, o dinheiro se mostra inútil na luta contra o invisível. O dinheiro que quase sempre compra tudo agora está fraco, desvalorizado e incapaz de vencer essa força invisível. De repente, as igrejas lotadas de fiéis se esvaziam. Não se pode ser igreja lá. Agora precisa ser igreja aqui, na casa, com a família. De repente, o invisível colocou tudo no lugar. O medo invadiu a todos. A insegurança bateu a porta de cada casa e colocou todos em igualdade. e que isso sirva para mostrar nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade e que, sobretudo, nos faça lembrar de Deus, o único que está acima de tudo isso, o único que tem o governo que pode mudar toda essa situação, o único que pode dar real salvação. Deus ainda está no trono com todo o controle em suas mãos. E quem sabe, de repente, você não volta a acreditar e confiar nele. Deus ainda está no trono com todo o controle em suas mãos.